Oi gente, então aqui eu coloquei uma panela com água para ferver, vou acrescentar quatro colheres de bicarbonato, tá? Pode ser que ferva um pouquinho, né? Porque a água tem que estar bem quente, fervendo, melhor ainda, tá? E aí eu vou colocar o pano, a camisa que tiver com aquela mancha difícil de sair, né? Essa é uma blusa bem antiga do meu filho, já nem serve mais, tava guardada há muito tempo e não saía de jeito nenhum essa sujeira, então ela tava até no fundo da gaveta. E aí eu coloquei ela dentro dessa panela, desculpa que tá um pouco desfocado, coloquei ela dentro da panela com a água e cortei dois limões, né? Cortei em quatro, dois limões, tá? E aí coloquei para ferver junto, depois de uns cinco minutos fervendo, olha a cor da água, tá? Eu acrescentei, gente, desculpa, o celular travou, mas eu acrescentei uma xícara de vinagre branco, tá? E deixei ferver mais um pouquinho, deixei aí, deixei de molho até esfriar totalmente essa água, tá? Depois que esfriou, eu lavei normalmente na máquina, com o sabão caseiro, passei o sabão caseiro em toda a blusa e coloquei para bater junto com as demais roupas. Ficou perfeito, tá? Saiu todas as manchas, não tem nenhum amarelo, ficou bem limpinha, tá? É só uma dica para quem tem aquela roupinha difícil de limpar aí. Beijo, tchau!